O programa Cidade Aberta da nossa TV Cidade Canal 14 já está de volta, é, já estamos novamente com você na edição de hoje do programa que tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado hoje aqui no programa é o padre Osmar Coppe do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, ele está conosco para divulgar a primeira jornada gauchesca no Seminário Apostólico, vá anotando na sua agenda, é neste domingo a partir das 10 horas da manhã terá início com a celebração então da Missa, Missa Gauchesca, Missa Crioula, mas você é convidado já a chegar a partir das 8 e meia, 9 horas, o seminário tem um espaço muito amplo e se o tempo permitir eu tenho certeza de que será ainda mais rica esta primeira jornada gauchesca. Até falando, padre Osmar, toda a celebração, toda a Missa, ela tem uma simbologia muito forte, que nos ajuda a rezar melhor, enfim, nos dá esta dimensão, mas uma celebração religiosa, uma Missa Crioula, também ela vem fortemente carregada de símbolos, né? Fala um pouquinho da linguagem e dos símbolos de uma celebração crioula. É uma, digamos, muito rico isso, né? Poderíamos falar bastante, os cânticos também trazem todos os ritmos, embalos de nossa cultura, nossa terra e remetem a ligação churrasco, chimarrão, aconchego com aquilo que está, estamos para celebrar, que é a ceia do divino tropeiro, a ser imolado. Em primeiro lugar, é bom destacar a cruz, há uma cruz, assim, de madeira, do mato, tosca, né? E nessa cruz, logo na abertura, no ato penitencial, são entrelaçados os dois lenços, o vermelho e o branco, e o maragatos, para dizer, não há mais, não são adversários, são amigos, na eucaristia, na celebração, na cultura do povo, nessa dimensão de fé, são amigos, irmãos de mãos dadas, nesse entrelaçado dos lenços, é sempre um momento muito bonito, de fraternidade, celebrando as diferenças, mas celebrando, sobretudo, aquilo que une nossa gente, nosso povo. Depois temos a proclamação da palavra, a palavra e a linguagem toda da saudação do padre, uma linguagem gauchesca, né? Temos diversos, foram já feitos diversas adaptações também, né? Desde o primeiro, do Paulo Arrupe, e assim por diante, né? Mas aí, a palavra de Deus, cada chasque, cada mensagem proclamada, assim, com muita maestria, o cântico, o cântico, o salmo responsorial, e assim, depois o evangelho, o evangelho com acompanhamento, né? Um apadrinhamento, como falamos antes, o Paulo Costa. Depois a charla toda, a conversa do celebrante, nós estaremos em diversos sacerdotes, pelo menos já em quatro confirmados, né? E todos, pala branco, uma coisa maravilhosa. E depois, aí, toda essa linguagem, eu gostaria de destacar um outro momento também do ofertório, ofertório que nos traz símbolos da nossa terra, da nossa gente, da lida do campo, o gaúcho, né? Que lida e que traz consigo alguns símbolos que são elementos que são, de fato, para o seu lidar cotidiano, na lida do campo, no trabalho, e assim por diante. Um detalhe importante também, a homenagem aos entes queridos, então, o lenço preto, o silêncio, a gratidão a quem nos antecedeu, a lembrança, a saudade e a prece para que eles estejam na eternidade. E o momento bonito, a comunhão, algo profundo, bonito. Da partilha. Mas antes disso, da partilha, me lembrei de um detalhe importante, o Pai Nosso. Pai Nosso. O Pai Nosso, geralmente, a gente se dá as mãos, mas aí vamos ter um laço que passa e perpassa toda a comunidade. Um laço enorme e todo mundo se agarra aí. O que significa isso? Compromisso com a fé, com a vida, com a família, com a vocação. Uma corrente. Uma corrente, todo mundo segurando firme para pedir também as bênçãos de Deus pela oração do Pai Nosso. A oração que o Divino Tropenho ensinou aos seus amigos, os discípulos missionários e que nós também levamos adiante. Porque esse espaço todo é sagrado, é um galpão sagrado, podemos dizer assim. Depois a comunhão e depois a bênção. Enfim, tantos e tantos gestos, a riqueza da celebração da Eucaristia faz com que o povo, numa linguagem, todos nós, numa linguagem gauchesca, mas bastante sóbria, não vamos assim colocar muito palavreado, mas bastante sóbria, possamos viver o mistério daquele que veio morar com a gente, acampar entre nós. Jesus de Nazaré, o filho da primeira prenda, Maria, Mãe de Jesus. Ali que eu entro numa linguagem também especial, a primeira prenda, Maria, os capatazes, São Pedro e São João Calábria, Divino Tropeiro, Jesus, é uma linguagem típica, não é? Típica, é assim, digamos, uma lembrança ao mesmo tempo, uma invocação, em invocação àqueles que são nossos protetores da fé, nossos herdeiros, os que nos herdaram a fé, Calábria no caso, São João Calábria, não é? Ele não conheceu conscientemente Morola em Verona, Itália. Naquele tempo ainda, os pobres servos não tinham vindo ao Brasil. Primeiro passo para a América Latina foi para o Uruguai. Mas o padre Calábria, digamos assim, pensando, ele sabia que a fé, que a espiritualidade calabriana haveria de se enculturar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Farrupilha, aqui na região, não sabia, mas pela dimensão da sua fundação, do seu desejo, onde ele falou assim, o mundo todo é de Deus, então ele chegou até aqui. E de fato estamos também dando essa proteção, essa presença espiritual muito bonita de São João Calábria. E olha, é louvável um evento como esse também, porque nesse mundo, padre Osmar, em que nós estamos cada vez mais perto, mas ao mesmo tempo cada vez mais distantes do ponto de vista do calor humano, se a tecnologia nos aproxima, ela nos afasta no calor humano. A oportunidade de estar ao lado de uma pessoa, de conversar, de sentir o seu calor humano, de partilhar e por isso que ali se vive o verdadeiro evangelho. E nós precisamos disso, precisamos recarregar as baterias para a vida, a vida continua, a vida caminha, e nós precisamos desses momentos especiais. Por isso que a cultura de um povo, independente se é uma cultura italiana, gauchesca, ou qualquer outra manifestação cultural, é sempre um momento que une as pessoas. E quando as pessoas estão unidas, elas estão sentindo a grandeza do ser humano e da vida como um todo. Você destacou uma coisa muito importante, que é a dimensão do afeto. A fé, a fé cristã, o cristianismo, em contato com as diferentes culturas e realidades, especificamente aqui, na nossa terra, ele vai gerando um clima agradável, bonito, que se chama afeto espiritual. Afeto espiritual. Que é justamente um querer-se bem, amar-se, não a partir de aparências ou, sei lá, de interesses, mas na gratuidade pelo simples fato e bonito, que é a benção, de se encontrar e reencontrar pessoas. Isso aqui o Papa Francisco fala da cultura do encontro. Cultura do encontro. E o Papa Francisco estaria conosco, matando, também, tomando chimarrão. Já que o Papa é gaúcho. O Papa João Paulo II, quando esteve em Porto Alegre, em 1980. Ele disse, o Papa é gaúcho. O Papa Gaúcho também experimentou o chimarrão. Que bom. Como é bonito isso. Eu lembro um dia... Só fazendo um parênteses, o Papa Francisco, me corrija se eu estiver equivocado, o Papa Francisco tem uma ligação muito próxima com a congregação de São João Calado, né? Sim, sim. Inclusive foi, é muito próximo, se não me fala a memória, de um ex-provincial da congregação. Sim, o Papa Francisco, quando o cardeal, aí em Buenos Aires, então foi fazer crisma, celebrar o momento da crisma, né? O sacramento. Em paróquias, onde estavam pobres servos, dentre eles, o padre Tranquilo, o Manfroy, que agora está lá em Erechim, o superior-geral, o Miguel Toffo também. O Miguel, o padre Miguel. O Miguel Toffo, que hoje é superior-geral, coordenador-geral. Certo. Então, tem uma proximidade com a sociedade. Uma proximidade muito grande. Logo ali, conviveram, encontraram, sabiam, conheciam o Papa, e aí diz que... O Bergoglio, né? Cadê o Bergoglio? O Papa Francisco. O Jorge Bergoglio. É, é algo muito, muito agradável. Muito agradável. Muito bonito. Eu acabei lhe cortando, lhe interrompendo, o senhor estava falando dessa cultura do encontro, padre. Isso aí é importante, por isso que a jornada também, alguém poderia dizer, mas, poxa, mas passar umas duas, três horas, quatro, não é demais lá? Claro, você é livre, pode permanecer com a celebração, o almoço, sei lá, mas por que a gente está destacando e dando oportunidade de umas horas a mais? Justamente para cultivar isso aí. Cultura do encontro. Hoje mesmo encontrei uma pessoa lá de Garibaldi, ela disse, nós vamos, nós vamos participar, vamos celebrar, e depois a gente dá um pulinho até o Santuário de Caravaggio. Está logo aí. Logo aí. Está logo aí. Então, o que significa? que essa dimensão de fé do encontro é algo inesgotável. Às vezes a gente está em um lugar, em um ambiente pesado e a gente não vê a hora de acabar isso ali. Colocar o pé para fora. O pé para fora, né? Quem de nós nunca passou por isso? Exatamente, né? Meu pingo já está encilhado, esperando, não, aqui não. O pingo nunca vai, não vai estar encilhado, ele vai estar aí sempre amarrado, ou quem sabe, camperiando, caminhando, pastando, comendo, se alimentando, porque para depois, depois do final do dia, no reencontro, na benção do envio, poder seguir caminho, seguir caminho em frente. É um reabastecer-se, encontrar-se faz bem. O encontro com Deus, na cultura, na vida da gente, engrandece mais a nossa história e nossa vida. Com certeza. Padre Osmar, vamos para mais uma canção. Padre Osmar, copie o seu violão aqui nos estúdios da TV Cidade, nos brindando também, sempre com belíssimas canções. E a música nos ensina a viver, nos ensina a rezar, promove em nós uma reflexão também. Enfim, vamos aproveitar esse momento, você aí na sua casa, onde você está nos acompanhando, onde você estiver nos acompanhando, para um pouquinho, vamos ouvir esta bela canção. Agora vem. A música Presença. Presença. Quando falamos em presença, então, quantas pessoas queridas, presenças, eternas presenças. Alguns que já estão na eternidade, mas são presenças. Continuam. A presença de pessoas queridas e a presença de Deus na nossa vida. Dentro de mim, há um sonho de vida, uma paz envolvida, num mistério de amor. Dentro de mim, há uma força incontida, presença sentida, um encanto do céu. Dentro de mim, há uma voz que não fala, quando a gente não cala, e não quer escutar. Dentro de mim, há uma coisa, enfim, não sei como dizer, mas que eu sinto assim. Uma força de amor, é presença de Deus, é saudade ou desejo, que envolve meu ser, e me faz caminhar. Perto de mim, há um sonho de Deus, perto de mim, há um semblante de alguém, que sonha também, o sonho de Deus. Perto de mim, há um sonho de Deus, perto de mim, a semente de esperança, que o jovem e a criança, transmitem no olhar. Perto de mim, há mil vozes da vida, formando cantigas, que sobem aos céus. Perto de mim, há um sonho de Deus, perto de mim, há uma fonte que corre, e desce do monte, em murmúrios sem fim. Uma força de amor, é presença de Deus, é saudade ou desejo, que envolve meu ser, e me faz caminhar. Diante de mim, caminha alguém, que deixa sinais, pra quem segue depois. Diante de mim, há uma estrela que brilha, e mostra bem livre, o horizonte do bem. Diante de mim, há rostos divinos, de filhos pequenos, que precisam de luz. Diante de mim, há um Deus, que acolhe, a história da gente, no humano Jesus. Uma força de amor, é presença de Deus, é saudade ou desejo, que envolve meu ser, e me faz caminhar. Olha aí, que belíssimo, que belíssimo. A música realmente mexe com o nosso interior, nos faz, volta a dizer, talvez nos torne um pouco mais humanos, ao mesmo tempo também nos ensina a rezar, nos aproxima mais de Deus. Muito bom. E é muito bom ter o padre Osmar Coppi, do Seminário Apostólico, aqui junto à TV Cidade. Nós estamos divulgando a primeira jornada gauchesca no Seminário Apostólico. E olha aqui, hein, na programação, a missa crioula às 10 horas da manhã, ao meio-dia, então, nós teremos o almoço, cardápio é típico, hein, que tal um costelão, linguiça campeira, frango, arroz, aipim, saladas verdes e pão. Então, sobremesa, biscoito e café. E, claro, os ingressos, então, junto com a organização no Seminário Apostólico, os telefones do seminário, telefone 3261-196, você pode fazer a sua reserva. Importante que, se você tem a pretensão de ficar para o almoço, faça a sua reserva, porque serve para também que as pessoas que estiverem preparando o cardápio possam se organizar da melhor forma possível. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, em seguida a gente volta, então, para o terceiro e último segmento do programa de hoje. Eu não disse que o programa seria diferente, e está sendo diferente. O apoio cultural é da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. São dois minutos e nós já nos reencontraremos.